Vem vocês! Agora não vou tirar mais manga. Minha mão já me bateu. Vem che! Vem com manga! Essa manga é manga de fio, né? Não. Essa manga é chuchu. Não é nada. Essa manga é sabão. Manga sabão tem coisa de espuma, não é nada. Vem vocês! Agora não vou tirar mais manga. Minha mão já me bateu. Me deram corrida. Eu não quero mais tirar. Agora vou tirar. Minha mãe foi na praça. Minha mãe gosta de quando eu levo manga. Agora sou órfão. Vou tirar. É um médico. Devagar. É um barata. 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 Não sabe tirar. Você não sabe mirar. Não sabe mirar nada. Escuta. Minha mão está me doer. Vamos. Espera. Por que não? Não. Não. Você comanda subir. Boa. Sobe. Não. Eu não vou subir nada. Sobe. Não quero. Sobe. Minha manga está quase cair. Não vai cair nada. Você está aqui, mas começa agora a controlar. Aqui ainda pode ver pessoas. Espera. Espera. Grande. Essa aqui que coisa? O corpo dele não tem nada. Sobe não. Levanta para mim. Você vai. Cheee. Bem fisico. Vai para o ti. Põe isso aqui. Bem criança já tem cabelo do sovaco. Se não se atirar a pedra vai demorar. Vai para a minha manga. Vai na lava-se. Não, não. Eu não quero morar subir. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vou ir eu. Ei, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Tempo de pico. Tempo de pico. Tempo de gafanhoto. Tempo de gafanhoto. Tempo de gafanhoto. Tempo de gafanhoto. Vamos parے. Nós vamos nos controlar. Vamos nos dividir. Vamos lá. Todos vão controlar. Todos controlam. Tempo政府 não viro. Você controla. Olha lá. Tempo. Também você controla. É que aí, pessoal. Então vamos discutir. Você constange. Aqui meu irmão! Você quem é que viste chamar aqui? Eu não tirei tio! Estão as mangas que você recolheram? Eu não recolhi! Ele mesmo, tio é ele! Tem cara que já comeu a manga! Hoje você vai se engajar com fundos! O ué? Esse que está sem caminho! Eu não tirei tio, eu não tirei Eu estava ali, foi lá no... Tiriste sim! Tiriste sim! Eu não tirei não! Você desce dali! Tiriste! Desce! 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 Vamos feitiçar! Mas me lançou! Assim vocês quando vão ir dormir hoje vão acordar já é mais lá Tio! 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 É assim que não tirei também? Vou ficar lá? Também estás lá! Não tirei tio, você é tiriste sim! Tio! Ele é tiriste! Deixa eu subir tio! Deixa eu subir! Eu não fiz nada! É! Se você não fez nada você está a fazer quem? Ele está todo entendo! Mandou alguém que lhe empurraram para subir! Ei! Ele subiu lá sozinho tio! Vamos ali! Falei que aqui... Eu pensei que vocês já foram e não estão aqui! Já estão no sujito! Ei! Espera! Espera! Tem que vos terminar com o vosso ritual! Pequeno! 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 Jorzinho! Porambora! Tio! Eu não falei nada! Tio! Você não vai descer dali rapaz! Pequeno! É melhor você falar com a tua mãe! Aliás não vai mesmo descer, vai ficar mesmo ali! Espera! Taz no maiombola! Ei! Tio! Aí que o teu mamãe é a mesma coisa que eu posso te dar! Vai tirar para dar no quem? Ei! Pequeno! Pequeno! Você vai tirar essa manga para dar no quem o rapaz! Vai descer! Ah! Vai descer ali! Vai no maiombola! Ali mesmo já eu estou maiombola! Depois já meteste vermelho! Ei! Ei! Aí! Pai Pera! Pai Pera! Pai Pera! Pera! Chama todos! Chama todas! Mada! Mada! Mada!